Olá, bem-vindos. Hoje falamos de uma solução de biometria digital. Nós vivemos em um mundo sempre mais conectado. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia, que seja no mundo profissional que no nosso mundo pessoal. Nós vivemos usando senha, usando um token, usando código para nos garantir a segurança. Hoje o que eu quero compartilhar com vocês é uma solução diferente. Uma solução que passa 100% da segurança, respeito dos dados, mas no mesmo tempo garante uma experiência para o cliente e para o usuário diferente. Por quê? Porque não precisamos mais de código, não precisamos mais de um token como nós somos acostumados a ter. A única chave que vamos usar somos nós, é a nossa identidade. Esta é a solução da MyID. A AlterEco, a minha empresa, a nossa empresa, suporta as empresas a buscar as melhores soluções para os clientes delas. E nós entendemos que a aplicação de MyID é uma solução fácil, inovadora, que garante seja segurança, que experiência fluida para os clientes. Como funciona a MyID? A MyID é um aplicativo que o seu cliente, o seu funcionário, pode baixar no seu celular, no seu smartphone. E deste momento para frente ele pode usar, ele precisa se gravar, precisa gravar a sua voz, assim como a imagem do seu rosto, da sua face. E deste momento para frente ele usa a sua identidade dele para liberar o processo. Pode liberar o processo de pagamento, pode usar MyID para entrar em um sistema, sem usar usuário-segna, pode, por exemplo, ser conectado a soluções da IoT e liberar o uso, por exemplo, de um carro, de uma frota empresarial só a quem é verdadeiramente habilidade para fazer. Então, é uma solução rápida que garante 100% de segurança. E tudo isso ficando no celular do usuário. Então, podemos esquecer de usar senha, podemos esquecer de usar personal identity numbers, e no mesmo tempo que nós temos esta experiência mais fluida, ter um nível de segurança que é topo, um nível de segurança que nos protege, que protege as empresas, assim como protege os clientes e os usuários das empresas. Agora você pode assistir a um pequeno vídeo, onde nós mostramos um caso de uso, um caso de uso simples, que é um acesso a um sistema lendo um QR Code, mas a leitura deste QR Code é habilitada só depois que o usuário se é liberado e reconhecido pela MyID. E aí E aí Rôme foi construído em um dia. Rôme foi construído em um dia. Rôme foi construído em um dia. Rôme foi construído em um caso de uso, como nós falamos, existe muito mais.